Música Nossa, só de ver esse vídeo deu pra sentir a aflição dessa mergulhadora. Você provavelmente deve imaginar que os polvos não podem nos fazer muito mal, porque eles não são animais muito grandes nem muito fortes pra conseguir nos abater ou nos caçar e comer. Mas tem uma coisa que os polvos fazem que pode ser muito perigoso sim para mergulhadores. Geralmente os polvos são animais tímidos, que se camuflam e fogem quando a gente se aproxima mergulhando. Mas em alguns casos eles podem ser muito curiosos, já que são animais muito inteligentes e ficam instigados em interagir com a gente. O problema dessa interação é que os polvos gostam muito de grudar na gente. E se você estiver mergulhando numa profundidade grande e esse polvo resolver grudar em você ou pior, na sua máscara, você pode realmente se dar mal. Até porque se isso acontecer e você entrar em pânico, tu vai querer chegar na superfície o mais rápido possível como essa mulher que fez. E aí você pode sofrer muito com a descompressão dos seus órgãos, principalmente o pulmão, por conta do peso da água em cima do seu corpo. Então se tu subir muito rápido, você pode literalmente apagar, desmaiar no caminho. E mesmo que você não apague na hora, você pode sofrer depois com a doença da descompressão, que é causada por conta dessa subida rápida depois de um mergulho. Os sintomas dessa tal doença podem incluir dores no corpo fortíssimas, dores nas articulações, dores de cabeça, vertigem, náuseas e alguns outros sintomas também. Então por mais que o polvo seja incapaz de ferir muito gravemente um ser humano, no máximo ele fica grudadinho ali, você puxa, e o que pode acontecer é fazer uma feridinha na sua pele, ele pode fazer com que você acabe se ferrando muito dependendo das circunstâncias e de onde ele grudar em você. E assim ficou pronto.